É isso aí, hoje eu vou aqui começar o meu trabalho de hacker entregando esses cartão, porque o maluco lá, ele tá me cobrando, velho, eu já dei uma enrolada nele aí, mas ele quer que eu faça a parada com pressa, porque ele quer começar a roubar os bancos logos e tal, então eu vou fazer o seguinte, ele falou que o chefe dele, que é o manda-chuva aqui, ele trabalha por aqui, boa tarde pessoal, com licença aí, nesse escritório, boa tarde, quero ser hacker, é isso. Ok, ok, beleza, vamos cancelar isso daqui, e agora a parada é muito simples, cara, é muito simples, ai caramba, deixa eu mandar aqui pro meu primo aqui, André, tô aqui na DP, e você, falar que eu tô na DP, não vou falar que tô aqui no hacker não, né, vai que os caras tão aí me cercando. Vamos lá, vamos lá, eu tô do lado da DP, por isso que eu falei aqui, tô indo na DP pra te ver, beleza, é isso aí. Ok, te espero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, falar com o Andrézão aí, Andrézão, né, Andrézão, porque ele, ele conseguiu esse esquema pra mim, então, né, é isso aí, maluco. Ó, já tenho que vender os cartões por ali, show. Vamos estacionar a Carranga aqui, ó. Porra, velho, dá mole isso aqui, hein, se os policiais pedem pra revistar meu carro, é osso, maluco. Enquanto isso, vou dar uma geralzinha aqui no meu carro, porque sabe como é, né. E é isso aí, cara. Tô arrumando meu carro aqui, amigo. Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo aí, cara? Tô arrumando meu carro aqui, esperando um colega meu. Entendi. Pra mim é que o senhor tava flutuando, é esse mesmo? Não, eu tô aqui, ó, debaixo do carro, consertando o veículo. Ó, e agora? Ah, agora eu tô certo. Tá bem sujinho aqui embaixo, hein? Olha só, hein. Ah, eu acho que aqui o senhor tinha que colocar o macaco aí, hein. O senhor vai ficar preso aí. É, tem que tomar o macaco aí. O que que é isso? Ah, o meu primo chegou aí. Dá uma bagunça isso aqui, ó. Você tá procurando esse amigo de meu? Não, eu tô consertando o meu carro aqui, ó. Soltou aqui uma peça, viu? Ele tá embaixo do carro sem usar o macaco. Eu tô meio entalado aqui, ó. Ai, ai, ai. Vou sair daqui. Como é que aconteceu com você? Ah, é. Tá difícil sair, tá difícil sair. Acho que ele vai ficar preso. Olha lá. Ah, consegui sair, meu amigo. Nossa, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Consegui sair, ó. Palmas pra mim. Palmas, palmas, palmas. Nossa, palma, 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 palma. Mas o que que aconteceu? Tudo bem aí? Não, tudo bem. Eu tava esperando você aqui. Tava dando uma geral que tá vazando óleo do carro. Mas tá tranquilo. Inclusive, bonito o carro. Ah, beleza. Ah, beleza. Então, por isso que sua cara tá toda do marrom aí. Eu achei que era cocô. É óleo, tá certo. Ah, é óleo. Ô, professor Xavier. Vem aqui dentro que eu vou comprar um negocinho pra mim aqui. Pra eu comer. Vem cá, vem cá, vem cá. Que é a delegacia VIP, né? Ô, Herineu. Fala aí o que tá acontecendo, mano. Fala aí o que tá acontecendo. Fala pra mim aí, irmão. O que aconteceu aí na delegacia? Deu ruim pra você aí? Não, não, não. Vou te falar, ó. Na verdade, eu tava ali na casa do hacker. Mas eu não quis falar no Twitter que eu tava lá, né? Pra galera não me seguir, não tentar me roubar. Eu falei, vou falar que tô na DP aqui pertinho. Tá, foi esperto, foi esperto. Não, beleza. É, jogada de inteligência. Já começou a fazer aí? Já tô, já tô adiantando, hein. Já, pô. Entrega boa. Já mantém 12 mil já. 10 mil já. 10 mil já? 10 mil. Eu acabei de pegar emprego. Eu tava indo no lugar errado. Sou meio burro, sabe? Tu tem que ir no computadorzinho lá. É, já foi lá. Eu tô fazendo entrega. Cacê. Agora é só entregar. Já, eu tô pegando no olho. É, definitivamente. No olho que tudo vê. É. Mas isso é tudo uma brincadeira, tá, cara? Isso é tudo uma brincadeira. Eu não sou hacker, não. É brincadeira. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. É, eu também não, né, cara? A gente faz essas piadas aí, né? É brincadeira. Eu sou um humorista, caralho. Essa piada sempre cola, hein? É, essa piada aí que engana todo mundo. Porra, eu sou empresário, meu amigo. Cacia. Tá louco, rapaz. Tinha câmera lá. Não, tudo bem. Tá de boa. Olha só. Me fala... Me fala o teu número aí que eu vou te adicionar aqui no meu zapzaps. Vou te mandar aí. Vou te mandar aí, ó. Meu número é 351-9256. Meus contatos, adicionar. Vamos ver se consigo pegar o número dele aqui já. Mandei. 851-841. Bom, eu vou... Tenho que continuar minhas corridas aí. Mas eu vou... Vou pra casa descansar, Seirinho. Vou pra casa descansar. Amanhã a gente continua a corrida aqui. Não, tudo bem. Vou dar a passagem amanhã? Amanhã eu vou estar aí, sim. Vou estar aí na correria aí. Tá, amanhã. Amanhã a tarde eu tô de volta aí na cidade. Pra trabalhar mais aí. Fazer aquele corre lá do esquema do banco. Pô, velho. Não vejo a hora de fazer... O cara tá levantando aí. Não, não. Fala baixinho, pessoal. Fala baixinho aqui. Vem cá. Abaixa aqui, abaixa aqui, abaixa aqui, abaixa aqui. Abaixa aqui, abaixa aqui. Fala baixinho aí, ó. Fala baixinho aí. Não, tem que falar baixo, pessoal. Tem que abaixar. Tem que falar mais baixo. Tem que falar mais baixo ainda. Olha só. Fala mais baixo, fala mais baixo. Aqui no chão, aqui no chão. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha só. Olha só. Eu tô coçando a bunda. Fala baixinho, fala baixinho aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É, pra mim... Fala baixinho aqui no chão, ó. Fala bem baixinho aqui, ó. Meio estranho isso aqui, mas não esquenta não. Juntar o dinheiro. É, tudo bem. Eu só tô aí... É, tá meio estranho mesmo, mas tudo bem. Soltei um pão aí, não repara não. Olha só, se liga, olha só. Amanhã, a gente vai ter que comprar arma. Pra poder tá com arma, pra poder fazer a... O assalto do banco, hein. Não sei se vai conseguir já ter o dinheiro amanhã. Vai depender, entendeu? Sim. E aí, a gente tá orquestrando isso aí pro cara. Tá financiando pra poder... Porque ele vai querer fazer assalto, então ele precisa de gente. Ah, repara, eu coci a bunda e cheirei, porque... Isso é uma mania feia. É de família, eu também faço isso aí também, às vezes. Então tá. Então tá, é. Bom, então tá bom. Eu vou aproveitar que eu não tenho em casa, eu vou até dormir aqui mesmo. Tirar um cochilo aqui. E aí, de amanhã, já amanheço aí. Amanheceu aqui, já acordo. Barulho de sirene. O pessoal tacando no jornal em cima de mim. Chegando. Isso aí, ó. Cachorro fazendo destino em você. Cuidado aí. Boa noite aí. Boa noite aí. Boa noite aí. Até amanhã, então. Ele vai ficar aí mesmo. Eu vou dar o fora. Eu vou dar o fora. Bom. Beleza, tá tudo combinado. Andrezão já sabe o que fazer, mais do que eu, né. Falou. Foi, 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 foi. Vamos que vamos. Vou vender esses cartões aqui. Agora a gente precisa fazer aquele esquema, velho. O negócio é simples. Vende os cartões. Pega essa grana suja aí. Vai ter que lavar, né. Infelizmente tem que lavar. E depois disso você compra a arma pra se juntar com o Rafael. Rafael, Rafael, cara, gente boa. Parece que ele deu um voto de confiança aí pra nós, né. Se juntar ele. Vamos ver o que que vai dar, maluco. Cara, essas ruas, essa cidade aqui são terríveis, ó. E sempre quem quer comprar esses cartões... Essa galera aqui de cima, ó. Tô ligado. Já vendi isso aqui uma vez. Só que o esquema... Ai. Era diferente. Calma aí, calma aí. O peijãozinho aqui é... Envenenado, velho. Ei, sai fora. Vá, vacila. Bom, a primeira casa... Nossa. Pera aí. Será que é favela ali? Não, 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 não. Pera aí. Aqui não é favela não, né. Aqui é região nobre, né. Ah, tá. É que é muito parecido com uma favela que eu conheci aqui numa região próxima. Eu não sou nem louco de entrar em favela por enquanto. Os caras lá recebem a gente na bala, velho. Aqui é só mansão, filhão. Olha aí, ó. Ah, é aqui que o patrão pediu, é? Ah, vou deixar meu carro aqui. Vou ter que pegar esses cartões aqui do porta-malas? Ai, ai, quanto será que eu pego? Quanto que pesa isso aqui? Cartão de crédito? Eu vou pegar aqui uns... Uns 40. Aí. Vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. Olha a casa do maluco. Oxe. Recebi mil. É quinhentinho cada um, velho. O cara passou 97. Nem sei fazer os cálculos de quanto que vai dar e tudo isso aí, né? Tá. Beleza, vendi. Agora tem que esperar mais alguém querer comprar essa parada aí. Já vou ficar dando uma volta aqui na região, que eu tô ligado que é por aqui. Que esses tipos de compradores aparecem, né? Ó, só casa de luxo, rapaz. É isso aqui, ó. Que compensa pra nós, ó. Quatro cartões de crédito. Pra vender. Vai dar dois mil só nessa brincadeira aí. Os caras querendo vender diamante. Depois eu vou falar com o Rafael isso aí, velho. Emboscar os caras do diamante, velho. Só isso. Esses caras aí ganham muita grana. Eu já trabalhei um pouquinho com eles. O Tenso quer uma correria lá, ficar tratando os diamantes. Mas, cara... Vai dar boa se a gente pegar esses malucos aí, hein? Cara, é o seguinte. Eu acabei de ver uma mensagem aqui do Andrezão. Ó. Falando que vai ter uma festa por conta dele e da rapaziada que tá com ele. E eu tava aqui ainda vendendo meus cartões. Eu acho que ele deve ter vendido tudo dele lá e deve ter ganhando uma grana já. Sei lá. Vamos lá conferir? Festa. Ó, a galera tá indo pra festa. Certeza, cara. Eu tô com um bom dinheiro na mão, então eu vou tomar cuidado, hein? Se é dentro da lei... Tá, os caras tão falando ali que se é festa dentro da lei, se não é... Vamos lá. Vamos colar lá. Ó, certeza. Ah, moleque. Tá rolando festa aqui. Não é não? Peraí, vamos descer, vamos descer, vou travar meu carro, é claro, tá cheio de coisa aí dentro. Veículo. Por favor, tranca aí. Obrigado. Opa, eu sou amigo do convidado aqui, ó. Cadê o Andressão? E aí? Cadê ele? E aí? Beleza, irmão? Beleza? E aí, senhor, vem cá, irmão. Tudo bem, cara. Pode vir, pode vir, tá tranquilo. Pode vir. Onde que vai ser a festa? A gente vai ser. Acabei de... Você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de... O que aconteceu aí, irmão? Falei. De estar numa situação muito tremática. Meu, eu tô... O que aconteceu aí, irmão? Descensa aí. Você não vai acreditar. Aqui é o meu convite. O senhor não vai acreditar quando eu falar o que aconteceu comigo. Não, me conta aí que eu tô curioso agora pra saber o que aconteceu. Fala aí. Porra, eu tô tremendo agora, velho. Opa, aí é assim que eu gosto, hein. Eu vou ficar loucão aqui hoje. Ihuuu. E aí, senhor Inel, toma essa vodka aí. Vem cá, vem cá. Tô indo, tô indo. Aí, aí, alguém pode me ajudar a dar uma mãozinha que eu tirar o capacete, por favor? Eu tô gostando. Eu te ajudo aqui, ó. Obrigado, obrigado, hein. Nossa. Fala aí. Quanta história aí, pô. Isso aí. Quanta história aí. Que isso? Eita, parceiro. Ô, pessoal, pessoal, pessoal. Vem cá, vem cá, vem cá, pessoal. Ih, caralho. Eu te ajudo a tirar... Deu ruim aqui, parceiro. Deu ruim. Deu ruim. O que aconteceu aqui, eu trabalho com diamantes, né? Isso envolve muito dinheiro e é bastante perigoso. Porque ao sair... Acabar de vender os diamantes, eu posso ser assaltado. E acontecer muitas coisas, né? Então... Vem, senhor. Acabei de vender os diamantes, aí eu fui no banco. E por incrível que pareça, tava acontecendo um assalto e eu não sabia. E eu fui feito de retém, quando eu ia depostar meu dinheiro. De cabo a rabo comigo, viu? Tô muito depressivo agora, velho. Olha, eu recomendo a dançar aí. Dá uma dançada. Esquece os problemas aí. Dança aí, então, pra relaxar, cara. Relaxa aí. Dança um pouquinho aí. Dança um pouquinho aí. Doar uma vodka aí, entendeu? Já passou. Sábados passados. Agora é seguir em frente. E pronto. Mas onde que foi esse roubo aí? Não tô sabendo não. O que aconteceu? Onde que foi? Rouba banco, cara. Foi ali pra... Na parte de cima ali, na tela também, eu acho que é o nome. Sambu, vai entrar na festa também, mano. E sim. Tu vem pra cá. Tu vem aqui. Eu vou comprar mais uma vodka aqui, né? Você tá fantasiado de médico aí, ó. Toma essa... Toma essa bebidinha aqui. Faz parte da festa, ó. Toma aí, ó. Agora é que a minha voz aí tá melhor. Toma. Deve aí, parceiro. Tá sim, tá sim, tá sim. Eu tô morrendo de fome, caramba. Não tô ouvindo som nenhum aqui, cara. Comer um kebab aqui, ó. É, tá bem quebrado isso aí. Ah, tá sem som. Bora, canta aí, cara. Vai cantar. Teu amor. Ihuuu. Eu vou liberar. Você vai ter capaz de cantar o teu amor. Eu pao. Eu cao, tio. Continua, continua. Eu tô gostando. Vai, rapaziada. Reúne aí pra tirar uma foto. Vai lá, vai lá. Todo mundo dançando. Esse aqui vai pro YouTube depois, ó. Ihuuu. Tô curtindo. A festa tá demais. Ô, galera, eu posso dar uma palhinha da minha música aí? É, vai. Vai lá. Tô tocando a base aqui pra você. Vai, 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 vai. Seu amor me pegou. Ai. Sai, rapaziada. Vamos fazer assim, ó. Pra comemorar. Vou lá buscar um ônibus. Vai todo mundo dentro do ônibus. Bora? Dá um rolê de ônibus. Bora, bora. Você tem um ônibus? Bora, bora, bora. Já volto, hein, rapaz. Já volto. Oi, City Tour. City Tour. Ué, eu posso conversar contigo? Que tu quer mais vodka ou quer com pau? Que tu quer? Eu quero... Com pau. Então chega aí, então. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, você. Chega aí, você. Chega aí, você aqui no canto. Chega aí. Te dá um com pau aqui. Mentira. Ai, a minha pose de rockstar, gangster. Pose de rockstar, rapaz. Liadão, quebre ele na porrada. Quebre ele na porrada. Quebre o quê, rapaz? Vindo o fátio aqui, não? É só, gente. Vou anotar, vou anotar. E galera, vamos fazer uma dita aí. Fala aí. Quer vir na porrada mesmo, vacilão? Aí, aí, na moral. Vai dar briga, vai dar briga. Briga, 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 briga. Tomou no saco, tomou no saco. Ai, velho, louco. Pera aí, 8, 5, 5. briga, briga, briga. Não vou chutar sua perna, vacilão. Um, 8, 9, 1. Vem com papo, não. Um, 8, 4, 1. Sou forte, parceiro. Eita, porra. Briga na boate, socorro. Não tem busão, não. O busão aí tá então. Eu vou te contatar já, André. Vem aqui, então, parceiro. Você tá mexendo comigo, você tá mexendo comigo, parceiro. Cola aqui, cola aqui, parceiro. Vem aqui, fala comigo, aqui. Olha no meu olho, olha no meu olho. Tá louco, falou da sua mãe, eu não deixava, eu não deixava, falou da sua mãe lá, falou da sua mãe lá, ó Fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto Tá louco Calma, gente, calma Meu Deus É briga Galera, para com a parrada, para com isso, chama a polícia, não, chama o Sabu, ai meu Deus do céu Eu vou embora Olha, eu vou chamar o Sabu, hein, vou chamar o Sabu, ai, ai, ai Meu Deus Vou chamar o Sabu, ele fora, calma, escurei Correva, faz isso com o pessoal, nossa Eu tô da paz, velho, ele me bateu Muitos itens aqui que possam te interessar, eu não sei se eu gosto mais do que o caminho Eu vou dar o fora Ih, rapaz, tá furado o pneu disso aqui Eu dei o fora, mano A polícia não mudou pra parede, eu fingi que dei o louco ali Nossa, que loucura E aí E aí